Taubaté, no interior de São Paulo, alcançou a marca de 100% de abastecimento de água. Os números representam um reflexo positivo para a valorização imobiliária e a expansão do turismo no município de 320 mil habitantes. Em sua encíclica Laudato Si, o Papa Francisco dedica um ponto específico sobre a água no planeta, dos parágrafos 27 a 31. O pontífice recorda que a água potável e limpa constitui uma questão de primordial importância, porque é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. Mas muitos ainda não têm acesso à água potável. Somente no Brasil, cerca de 33 milhões de pessoas vivem essa realidade. Uma forma de acelerar o desenvolvimento do saneamento básico de um município são as parcerias públicos-privadas. É aquela hora que o poder público utiliza recursos do município junto com recursos privados, ou seja, faz a concessão desse serviço dentro do município. As cidades têm até 2033 para cumprirem a meta do marco legal do saneamento, aprovado no ano de 2020. É uma questão multidisciplinar e de longo prazo. Por isso ela é tão complexa de ser resolvida. Um dos cinco municípios brasileiros que se destacam por ter alcançado a marca de 100% de abastecimento de água no país é Taubaté, no interior de São Paulo. Com 100% de água tratada e de qualidade. Já no esgoto, nós também tratamos 100% do esgoto coletado e 97,3% de todo o esgoto gerado dentro dessa área de atendimento no município de Taubaté é encaminhado para o tratamento. Aqui neste ponto, chega a água que é captada dos rios Paraíba e Iuna. A purificação dela acontece por diversos processos, até que chegue nas residências das famílias. O líquido pode ser consumido direto da torneira. A cidade saiu da 16ª colocação da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental em 2018, chegando ao 5º lugar em 2022. Nós temos o nosso sistema muito bem controlado e dimensionado, preparado para todas as situações. Uma cidade que segue as instruções do Marco Legal do Saneamento Básico fomenta a valorização imobiliária, contribui para a expansão do turismo, geração de emprego, renda e ampliação da arrecadação. A água sacia da vida é indispensável para a sobrevivência e é um dos recursos naturais mais abundantes do planeta.